É isso aí, não para por aí, ó, chegou a saia jeans escura, isso mesmo, saia jeans escura, né, cargo, tá, do 34 até o 46 Ela também aqui, ó, tá saindo R$35,00 na grade fechada e R$40,00 na meia grade, tá bom, galera? Fechou? Tira o print e já encaminha pro seu vendedor ou pro seu vendedor, tá bom? Gradezinha, vem 12 peças, meia grade, vem 6 Chegou a reposição do short cargo também, tá, no jeans, tá, com o elastano, tá bom, galera? R$35,00 na grade fechada e R$40,00 na meia grade, tá bom? Já tira o print aí, galera, e garanta a sua grade Esse daqui, ele é do 34 até o 46, então a grade fechada dele vem 14 peças e a meia grade vem 27, fechou? Bora lá Chegou o short plus size aqui também, ó, um bom short saia plus, tá, 3 botãozinhos Esse aqui com o elastano, esse aqui tá saindo R$40,00 na grade fechada e R$45,00 na meia grade, tá? Esse daqui é um 46 e vai até o 52, fechou? Tá, 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 tá?